Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, o que o cliente traz a gente mostra, então se trazer igual tem gente de pé de YBR, se trazer YBR a gente vai mostrar, então a gente não traz YBR no canal porque nenhum cliente ainda trouxe, e eu não tenho YBR para estar montando o motor, olha que apareceu aqui agora, uma fã 2008 ó, fãzinha 122.800 motor inteiro de estrada motor aí de estrada 200 cilindradas, eu acho que o motor original, não sabemos, a gente vai fazer o que aqui nesse motor rapaziada, a gente vai desmontar o motor inteiro, está fazendo um barulhinho aqui, se eu não me engano, um rolamento da campana da ebreagem aqui, aquele rolamento do câmbio sabe, então a gente vai trocar aquele rolamento, vai desmontar o motor e vai dar uma mexidinha nele aí, põe um pistão CRF, um pino cursado, a gente não sabe ainda, eu vou desmontar, fazer o orçamento, para ver se o orçamento vai caber no bolso do cliente, passar o orçamento para ele, aí eu venho e mostro para vocês aí o que a gente vai montar nesse motor e qual a cilindrada que vai ser, a gente vai desmontar, vai arrancar o motor do 4, desmontar ele e ver o que tem nesse motor, se é o motor original, o que tem nele, já está com o cabulador também, o original do motor, certo? está com o equipamento G morto, esse equipamento G morto, esse aqui galera, rapaz, tem muitos outros meses aqui mais na minha vida, tem um mesmo agora que tem esse equipamento mais top, né, mas aí tem tem uns que às vezes gostam desse equipamento aqui, eu ainda não gosto muito, melhor que o original é, eu não gosto, não gosto muito não, não gosto nada, então a gente vai arrancar o motor do quadro aqui, jogar na bancada ali e fazer a desmontagem aí, ver o que tem esse motor, se o câmbio já é câmbio de Tito 2000 ou se é câmbio de estrada ainda, e a gente depois a gente fala um pouco aí mais sobre o câmbio de estrada, o câmbio de Tito 2000, que tem muita gente que ainda às vezes não sabe por que trocar o câmbio aí do motor OHC pelo de vareta, então a gente volta aí, beleza? Galera, ó, é, já desmontei o motor aqui, ó, o motor original, tá, ó, o motor interior original, ó, pistão, acho que aqui é standard ainda, ó, não conecta o retificado, cilindro original, cabeçote, é tudo original, galera, cabeçote duto original, é, tudo bonitinho, comando dele, também é um comando original, então a gente vai colocar o que? O comando, nossa, aí, ó, comando de alto de giro, tem dois tipos de comando, galera, esse comando aqui tem duas medidas, tem o comando set de levante, que é esse, certo, ó, comando de alto de giro aí set de levante, e eu tenho um outro comando, que é um pouco maior, que é tipo assim, que é o que anda igual que o da ML, o da ML é um pouco maior ainda, galera, mas é um bem parecido com o da ML, um de 8.2 de levante, comando, ó, top, então, a biela aqui da moto está boa, tá, filé, vira aí que não vai ter que ir no cursado nada, vai ser o curso original, o câmbio aqui, galera, é câmbio de estrada mesmo, não foi trocado o câmbio pelo câmbio de 2000, não foi trocado ainda, é, vai usar o mesmo câmbio ainda, certo? Então, o que que vai pôr aqui no cilindro? Eu vou pôr o pistão 67, o pistão 67, e ela vai pôr umas, de cabeça, não sei, vou ter que fazer o cálculo aqui, eu vou pegar a calculadora pra gente fazer o cálculo aqui ao vivo, pra ver quantos cilindros vai ficar seu HC aqui. Qual o 240? Não, fica isso não, bem menos. Vamos usar o comando, vira branquinho, original, cabeçote também vai ser original, não vai ser feito junto, nada, os junto ali já tá filé, não precisa fazer junto. É, vou pôr o pistão CRF, 67, vai ser o pistão 67 aí que vai dar o limite da camisa aí, entendeu? Então a gente vai pegar aqui o da calculadora, calculadora, tá lá em cima ali, ó. Não, velho, o cara batendo ali, ó, deixa eu me dizer, não. É, 67 vezes, 67 vezes, curso da estrada original, 62, 62, é, 62, agora deu um branco, nossa, esqueci o curso da estrada, galera, acredita, não é isso, mano? 62.3, se eu não me engano, 0.3, deu um branco agora, mas vai tanto tempo que eu não calculo o curso da estrada, mas se eu não me engano é 62.3, vezes, 3.14, 16, dividido por 4.000, 219.6, vamos arredondar aí, 220 cilindradas. Então, vocês viram como que é fácil pedir, deixar, mandar o UHC aí pra 220, é muito fácil, é mais fácil pra 250. Apenas, retipou o pistão Zim, 67, 220 cilindradas. Já 150, tem que pôr o pistão 70 milímetros pra ir pra 222 cilindradas. Já a vareta pra ir pra 220 cilindradas, aí complica, aí tem que mexer bastante coisa, aí o bagulho é louco. Tem que abrir carcaça, tem que, mano, tem que fazer um mundo de coisa pra ir pra 220 cilindradas. Então, esse motorzinho aqui, OHC de 220 cilindradas, está saindo, tem mais um motor aqui, não tá pronto aí, a opção tá pronta aqui já, na moda do Giovanni, ó. 260 e... quanto mesmo que era? Ah, é pra ninguém saber. 265, né? 260 cilindradas na moda do Giovanni, o pistão já foi tirado, ó. Só que a gente está correndo que não tive tempo de montar ela ainda, então o pistão já está aqui tirado. 200 é especial, tanto para mim, o tanto que tu te quer. Quem que é? Quem não? Ah, é sempre assim, a Zé, a gente está gravando um vídeo, um bagulho top. Liga, mano. Um bagulho top. É, então, 220 cilindradas, tem o motor do Giovanni ali, que é 265, tem esses dois motores que estão aí. Você é especial. Ela está gravando um vídeo, mano, pelo amor deus, depois eu vou retornar. Depois ele liga de volta, galera. É. Então, rapaziada, já estou gravando aí, ignora na hora, vou cortar o vídeo, então eu vou ficar editando aí pra mamãe. É, vou finalizar esse vídeo por aqui, depois eu vou voltar com o vídeo da moto do Giovanni 265, e vou voltar com o vídeo que vai nascer aqui, 220 cilindradas. E a máquina de jato ali, como tem que dizer, no último vídeo, está quase pronta. Quase. Vamos colocar um pouquinho da máquina lá, filho? Pode deixar uma manhã, já dá pra dar. Pode despertar ainda algumas coisinhas ainda, só pra ligar o exaustor, mas já está, ó. Mostra lá, filhão, mostra lá dentro, lá. Ó, não tem nada aqui. Será que eu vou conseguir ver por aqui? Vou abrir aqui mesmo. Pode abrir aí. Mostrar um pouquinho só. Ainda não tem nada aqui na máquina, não tem nada aqui. Então, ó. Ah, moleque, voa ali, não sei? Porra aí, velho. Eu tinha um pouquinho de areia, eu tinha colocado pra fazer um teste, só. Mas não está rateando nada ainda aqui. A gente, depois que tentaram colocar uma areia aqui, colocaram uma areia moiada aqui. Parece um pouco de cachorro, galera. É uma areia que sobrou do tanque lá, que a gente fez o tanque lá. E a gente foi tentar colocar aqui, mas a areia está meio molhada. Deu merda, não saiu bosta nenhuma. Então, está chegando já as coisinhas aqui, as granadas, os bagulhos aqui pra jatear. E a gente vai fazer um vídeo depois mais sobre a máquina. Fazer um vídeo do Pina trabalhando aí. Galera, parece só uma máquina de videogame, rapaz. É. O Pina trabalhando aí. Como que o nome do cara aí, do dono da máquina, eu também esqueci o nome dele, mano. Mano, é Sérgio, parece. Sérgio? É. Sérgio lá, de... Parece que é Sérgio o nome dele. Eu deixei o número aí, pra quem quiser, no vídeo da máquina, vai ter o número aí, pra quem quiser. Galera, quem quiser pegar a máquina dessa... Vamos lá de novo, eu vou tomar uma olhada. É top, galera, ó. Não dá de novo, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, esse comando de OHC aqui, galera, comando de estrada, CRF, comando de NX aí, que é o mesmo comando, tá? Esse comando tá na promoção. Aí, galera. Apenas sem unidade, galera. Dos dois tamanhos, independente da medida 7 de levante e da medida 8.2. É... 209,90. Frete grátis, certo? Então, é o link, é o primeiro link, tá aqui embaixo na descrição, vocês entra lá. Pode comprar em 12 vezes no cartão, sem juros, frete grátis, 209,90, comandinho, filé nas duas medidas, preço pão aí, o preço deles aqui, é difícil encontrar. Então, até o próximo vídeo, a gente vai voltar com os motores aqui. Ó, como é que é o patrão lá, como é que é o patrão, colocando o meu motor no 4.000 na cabeça. Colocando o motor na cabeça ali, ó. Aí, daí ele deu uma pifada, ele colocou o motor no rio de novo, ó. O motor no rio de foco, tá com o meu motor pra lá, ó. Vou cobrar o aluguel, vou cobrar o aluguel dos 4.000 aqui. E minha moto, e minha moto, Rick, tá? Ó, esse motor aqui dá pra arrancar aí, faz um 10.000 na tiara, né, Rick? Minha moto tá no peito, tá com o pneu furado, né, Rick? A moto já se chamou do que ele tá com o pneu furado por uns 15 dias, já. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu já machuquei o quê? Ó, minha canela. Ó, galera, ó. Eu não esqueci das rifas, eu tô bolando alguma coisa. Verdade, mano, tá. Se vocês tem alguma novidade melhor, deixa aqui embaixo, aqui no comentário, pra gente bolar aquela rifa da cesta lá. Uma rifa da cesta, mano. Que a gente já pagou. Então, os que pagou, que estiver vendo o vídeo, fica tranquilo aí, vocês não vai perder o dinheiro, tá? Vai ver não, galera. Eu vou tentar desenvolver alguma coisa aqui. Eu já consegui desenvolver algum tipo de link Para o pagamento Mas eu consegui desenvolver um jeito da pessoa Estar escolhendo um número Então galera, fica sendo complicado Então deixa o like, se inscreve no canal Rumo aos 200 mil inscritos Vamos ver que a gente bate 200 mil inscritos Antes do meio do ano E 200 mil inscritos eu vou fazer um sorteio Moço no canal Então quanto mais rápido chegar Mais rápido vai ser o sorteio que eu vou fazer Para continuar chegando perto Então galera Se inscreve no canal, deixa o like Se inscreve no canal do Fina Então valeu Até o próximo vídeo E aí Se inscreva no canal.